Já tá na hora de matar esse nosso sentimento O bobo virou costume todo dia Transa gostoso é um tal de match, match, flicks, sex No banheiro de novo boxe Tá embaçado, ela me mama no gostoso boxe Já tá embaçado, ela me mama, me go Ai, me mama, me mama Ai, ai caralho, porra Ai, me mama, me mama Ai, me mama, me mama Olha pra mim que essa cara de cachorra Safadona, me mama, me mama Ai, me mama, me mama Olha pra mim que essa cara de cachorra Safadona, me mama, me mama Ai, me mama, me mama Olha pra mim que essa cara de cachorra Safadona, me mama, me mama Sex no banheiro, ela que eu só desfasada no banheiro Elá que é satisfaz, também O palmex correctioninho acerto Ela me Papa me babu O Palmex correctioninho acerto Ela me Papa me babu O Palmex correctioninho acerto Ela me Papa me babu O palmex correctioninho acerto Ela me Papa me babu O Paimexändert Kizkees Tá maneiro Kizkees Kizkees Sexo com ela, no box do banheiro O que que é isso, caralho? Tá maneiro Sexo com ela, no box do banheiro Só paulada certa na shotinha e no grilo Só paulada certa na shotinha e no grilo Só não vale se apegar, já sabe eu sou cachorro mesmo Só não vale se apegar, já sabe eu sou cachorro mesmo Sou cachorro mesmo Sou cachorro Ai, ai, ai caralho É, moleque é brabo mesmo, é ele mesmo, caralho, porra DJ KMPC, mais revoltado como louca, tá ligado? Moleque tá brabo mesmo, hein É, pode falar o que quiser Tá maluco, moleque é brabo Vítimo novo pra todas as novinhas Que tá assanhadinha Por favor não fica assim bê, tudo que eu faço é por você, pato de surta desse luxo, mas você tem que me entender que eu vi Tô no modo não tô nem fácil, BH tremei, mas você está de puta pegada de tralha, tô no modo caralho Vítimo novo pra todas as novinhas Dança, dança, dança Tô bububu balança, pirro, lança, lança Tô bububu balança, dança, dança, dança Tô bububu balança, pirro, lança, lança Tô bububu balança Deixa ela baforar, que hoje ela é toda minha Oi, deixa essa puta dançar, que hoje ela é toda minha Só quero as safadinha, eu só quero as safadinha Só quero as safadinha Faz foder aqui no baile na Félix em cabine Faz foder aqui no bolo na Félix em cabine Faz foder aqui no baile na Félix em cabine Faz foder aqui no bolo na Félix em cabine Pode tocar, tchempinha por derrubou Seu pinjotar Eu só peço, eu pio voltando Eu só peço, eu pio voltando Eu fi, eu fio, eu fio, eu fui Tô kinda de melba Eu fi, eu fio, eu fi, eu pa Fhi já magnáve-no da voz Gabriel, era só te 새�度esa Boa, pra valer Eu fi, eu fio, eu fio, eu fio DJ mark porra A grande vez abalando o mundo da criminalidade Nem o cotonete para limpar o somzinho que só vai escutar as babas, DJ cai MPC em, vai revoltado todo mundo Essa é sucesso, não tô nem acreditando Vem mulher que a noite é nossa, vem quicando e rebolando Vem mulher que a noite é nossa, vem quicando e rebolando Arrasta pro cantinho, arrasta pro cantinho Arrasta pro cantinho Vem pra cá pro baile funk, com bode pega bolado Você tá com a piroca de frente? Você tá com a piroca de lado? Toma piranha, toma cachorra As mais mina pede pra nós Toma piranha, toma só cachorra Pede pra não jogar dentro e implora pra jogar na cara As mina pede pra nós, só cachorra Pede pra não jogar dentro e implora pra jogar na cara É na buceta que ela gosta É no cozinha que ela pede que porra É na buceta que ela gosta É no cozinha que ela pede que porra Porra e porra na filha da puta Porra e porra na filha da puta E aí DJ TJ Tá acabar com tudo dos bancos Tem que respeitar É o cotonete pra limpar os ouvintes Só mais escutar as bravas DJ cai MPC hein Mais revoltado como nunca hein Vai! Visão! 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 Tenta chata, seta chata. Seta chata, a piroca, seta chata. Seta chata, seta, seta. Tenta, tenta, tinta, tinta, tinta. Tenta, tinta, tinta, tinta. Tenta, tinta, 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 tinta. Sabe que eu sou o Secoxete, Pira a buceita que ela é velha. Joga a buceita... Joga, joga eu encoquei! Jaca, joga, joga boleto Jaca, joga, joga boleto Sabe que eu são uns incossetes Filha da boceta que nós velhos Joeca boceta Jaca, joga boleto Jaca, joga boleto Toma, toma, toma Rekwência violeta X2 Toma, toma, toma Que toma Rekwência violeta X2 Socadinha em linguadinha na pepeca da fogueta X3 Tocadinha e linguadinha, na PPC K, tá sobre né Quem senta em sentana, vem de 4 Depois vai sentar de novo Quero cerco e suco completo Embuxitamento Então cavalga, cavalga, cavalga até o u Então cavalga, cavalga, cavalga até o u Quero cerco e suco completo Embuxitamento Quero sexo, sou completo, indocitamento O Pepe é o sim inteligente, que faz o sexo gostoso Torceta rebola, faz uma setinha, na pica de criminoso Torceta rebola, faz uma setinha, DJ Lima é criminoso Torceta rebola, faz uma setinha, DJ Kai é criminoso Ai caralho, porra, ai caralho, porra Ai rebola desse jeitinho, tá delícia, né, porra Eu gastando dinheiro, avulso o corpo, porra, com dinheiro Rebola desse jeitinho, tá delícia, né, porra Eu gastando dinheiro, avulso o corpo, porra, com dinheiro Eu gastando dinheiro, avulso o corpo, porra, com dinheiro Um pouquinho de potaria pra ela entrar no clima Vem no bico, do Didi Lima Mais revoltado como nunca, DJ KMP100 Métete kinder 브� Tchiquito woulda Derini Poda D Poda 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 Poda